E aí queridos alunos, vamos ao texto para a próxima questão. Em pesquisa acerca dos hábitos dos brasileiros de se informarem, foram entrevistadas 12 mil pessoas em todas as unidades da federação. E o resultado foi o seguinte, 46% dos entrevistados leem jornal, e entre estes, 25% tem o hábito de ler jornal todos os dias. E 30% fazem apenas um dia da semana. 35% leem revista. 97% assistem TV. 80% ouvem rádio. 46% acessam a internet. Tendo como referência as informações acima, julgue os itens a seguir. Certo ou errado. Vamos à próxima questão. Questão número 95 CESP e EBC A partir das informações apresentadas, é correto inferir que o número dos entrevistados que apenas leem jornal, é igual ao número dos que apenas acessam a internet? Certo ou errado? Certo ou errado? É correto inferir isto? Vamos à solução. Solução. Bem, a questão informa que 46% dos entrevistados leem jornal. Eu tenho essa informação. 25% da WD jornal todos os dias e 30% apenas em um dia da semana. Eu tenho a informação que seria 46% dos que leem jornal. Que acessam a internet? Eu também tenho 46% desses entrevistados. Mas com essas informações, não dá para inferir sobre o número de entrevistados que apenas leem jornal. Tendo a quantidade dos caras que leem jornal, não consigo inferir os que apenas leem jornal. E muito menos os que apenas leem acesso à internet. Não consigo tirar essa conclusão que ele está me dando. Apenas, somente a internet, somente jornal com essas informações. Não consigo tirar esta conclusão. Logo, o item está errado. Com aquelas informações, não é possível você falar sobre apenas. Apenas, resposta, o item está errado. Resposta errada. Esta foi a questão número 95, resposta errada. Uma boa sorte e até a próxima questão.